Oi pessoal, tudo bem? Leonardo Dutra aqui do blog CriativaCursos.com.br e hoje eu quero trazer para você uma dica super importante para você que está querendo ser um empreendedor, se tornar um empreendedor e são dicas que você não pode deixar passar nessa sua nova fase na sua vida, e na verdade são cinco coisas que você precisa saber sobre o empreendedor eu vou numerar aqui essas coisas, a primeira coisa é que no início vai ser um pouco solitário por quê? Por enquanto você ainda não tem clientes, você ainda não tem o engajamento das pessoas te acompanhando, e isso faz com que você fique um pouco sozinho mas você pode contornar isso através de network, buscando pessoas que também são empreendedores que estão fazendo o mesmo que você faz, e ali você consegue compartilhar conhecimento o que você pode fazer também é sair, sair para tomar um café, de preferência vai para lugares que tenham pessoas ali, e isso pode fazer com que você desenvolva ali uma certa criatividade e consiga desenvolver novos projetos aí na hora de empreender essa fase ela dura pouco tempo, porque conforme você vai desenvolvendo as pessoas vão começar a te acompanhar, vão começar a conhecer o seu trabalho e vão passar a interagir com você o outro ponto é que você precisa ter foco, e esse foco tem que ser intradicional mas por quê? Quando você trabalha no regime de carteira de trabalho, no regime CLT, você tem ali dentro de uma empresa, tem uma hierarquia, e você tem encarregados, coordenadores, chefes de setor, e dentro da empresa essas pessoas elas são responsáveis para fazer com que as coisas evoluem, os serviços eles sejam executados, e quando você é empreendedor, você tem o seu tempo, você faz a sua agenda, e se você não tem foco, você se perde, porque você não vai ter ninguém ali para te cobrar, para falar faz isso, faz aquilo, faz tal tarefa, e você que tem que determinar isso, você tem que ter esse foco inabalável para que as suas metas que você definiu, elas sejam cumpridas, então, fica aí essa segunda dica, e a terceira dica é que a renda ela pode ser esporádica, por exemplo, se você é um afiliado, você promove produtos digitais, e vai ter dias que você vai vender todos os dias, e vai ter dias que você vai passando uma semana, ou até mais sem vender nada, e a sua renda ela pode ser, ela é variável, ela vai ser variável por um período, por que? você ainda está começando a fazer vendas, você está começando a ter resultados, e é importante que você tenha um fundo de capital disponível para que você possa pagar as suas ferramentas, arcar com os custos, com os custos fixos, enquanto essa renda ela não fica fixa, né, fixa não, digamos assim, enquanto essa renda ela não se torna estável, é importante que você se prepare para essa renda esporádica, e a outra dica é que você deve se livrar das distrações, por que? Se você tem as suas metas, você tem os projetos, você tem os planos, e você vai seguir essas metas, as distrações elas vão aparecer, por exemplo, se você tiver na rede social, tiver um whatsapp, ou qualquer outro tipo de distração que possa chamar sua atenção, se você não tomar cuidado, você vai interagir com aquilo ali, e vai acabar perdendo foco, e os seus projetos, as suas metas, elas não vão ser cumpridas, e você pode fracassar, e isso é fato, então, livre-se das distrações. Outro ponto aqui, importante, o quinto ponto aqui, é que você nunca pare, mesmo que você consiga, você alcance o sucesso, você deve sempre ir mais adiante, sempre querer mais, no sentido de não estagnar, parar, não parar, por que a questão do sucesso, ela é um pouco que pessoal, posso dizer que o que é sucesso para mim, pode não ser sucesso para você, ou vice-versa, então, se você tem na sua mente, o que é sucesso, e você quer alcançar esse sucesso, lute, né, como empreendedor, corre atrás, estude, é, faça, de fato, dar certo, e quando você chegar ao sucesso, você não pare, porque quando você tem metas e planos, e você continua, mesmo conseguindo o sucesso, você vai muito mais além do que aquilo que você pensou, porque você sempre vai quebrar barreiras, você sempre vai ultrapassar obstáculos, e o sucesso, eu acredito também que, mesmo sendo pessoal, mas quando você quebra barreiras, a cada momento nessa área de empreendedorismo, você consegue, de fato, ter esse sucesso, e quebrando essas barreiras, faz com que você se mantenha sempre dentro do sucesso. Então, pessoal, essas eram as cinco coisas que eu precisava te falar sobre o empreendedor, você que está começando, você que pensa em ser um empreendedor, você que quer largar o seu emprego, e trabalhar, de fato, como empreendedor, ser dono do seu tempo, isso é muito bom, mas você precisa observar essas coisas que acontecem na vida de todo empreendedor. Se a gente for numerar aqui, são muitas outras coisas que aparecem na vida de um empreendedor, mas eu separei essas cinco porque elas são importantes, elas, se você cumprir, você vai conseguir elevar o seu projeto, o seu negócio, mais ainda, você vai, de fato, conseguir executar cada atividade que você propôs, cada meta que você definir, você vai conseguir ultrapassar e conquistar. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir ele, se você que tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode falar comigo, eu estarei aqui para te ajudar, para te auxiliar e te orientar. E se você quiser mais vídeos, os próximos vídeos que eu irei postar aqui, falando sobre o empreendedorismo, internet marketing, marketing digital, você pode se inscrever aqui no canal, se inscreve aí, para você ficar por dentro. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo os links para o blog criativacurso.com.br, os contatos nas minhas redes sociais, tudo aqui na descrição de cada vídeo. Assim você pode acompanhar o nosso trabalho e também ficar por dentro das atualizações e receber esse conteúdo aí gratuito, para que você possa estar aí aprendendo cada vez mais sobre o empreendedorismo. Então, eu deixo aqui o meu forte abraço para você, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar aqui assistindo e até lá. Tchau!